Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que bom estarmos juntos para meditarmos a Palavra de Deus. Dia 26 de setembro, vamos meditar Lucas capítulo 8, versículo de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da Salvação. Primeira coisa, não é objetivo aqui querer te explicar isso, mas, e vou falar sem explicar o porquê, porque não dá tempo aqui, mas, quando a Bíblia está dizendo aqui os irmãos de Jesus, não se refere a irmãos de sangue. Está mais que comprovado, inclusive biblicamente. Se a gente tivesse tempo, então a gente poderia te provar biblicamente de que, quando a Bíblia fala de irmãos de Jesus, não está se referindo a irmãos de sangue. Até porque, quando a Bíblia fala, por exemplo, de alguns irmãos de Jesus, a mãe deles é outra mãe, não é Maria, é outra mãe, entende? Então, assim, poderíamos ter provas aqui, trazer para você, biblicamente, este assunto, mas não é o intuito. A única informação que eu digo para você é, os irmãos aqui não são irmãos de sangue, mas são primos. Primos, sim, se a Bíblia está dizendo que são irmãos, é porque faziam parte da família de Jesus, eram primos de Jesus. Então, tinham uma certa afinidade com Jesus, eram primos, primos próximos, mas não irmãos de sangue. Então, essa é uma primeira coisa que muita gente tem dúvida. Inclusive, há pouco tempo, eu tenho pregações minhas, aí eu não sei mais o título dela, mas eu lembro que eu fiz uma pregação em Futonxin, inclusive, onde falava justamente disso, e Futonxin explicava, biblicamente, que esses irmãos não têm nada a ver com irmãos de sangue. Mas vamos lá. Nosso intuito aqui é entender que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É como se Jesus estivesse dizendo, você faz parte da minha família. Você faz parte da minha família. Você pode fazer parte da minha família. Meus irmãos, isso é uma coisa grandiosa. você fazer parte da família de Deus. Então, vamos lá. Eu tenho minha família, né? Eu tenho a minha família. Agora, como é que eu posso fazer parte de outra família? Se não aquela que eu nasci do meu pai, nasci da minha mãe, né? Papai e mamãe ali. Como é que eu faço parte de uma outra família? É, eu posso fazer parte de uma outra família se vocês me adotarem. É uma forma. Se vocês me adotarem. É interessante, né? Por exemplo, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, então essa é a minha família. Mas, eu saí de casa, e aí muitas de vocês também acontece isso, né? Você sai de casa para fazer a sua família, né? Então, eu saí de casa e fui adotado por uma outra família, porque é a família religiosa. Então, hoje eu sou um freio, eu vivo com outros irmãos, não vivo mais com a minha família. Então, eu tenho uma outra família. Porque essa outra família me adotou, ela me adotou, né? Ela cuida de mim, ela zela por mim, ela me adotou. Então, eu inclusive chamo dos meus irmãos. Todos que moram comigo em casa, os outros freis são meus irmãos. Freis, irmãos. Quando eu digo para você que você faz parte da família de Deus, então, ou seja, então Deus me adotou? Sim. Deus te adotou. E quando é que a gente recebe essa adoção? Quando é que Deus me adotou? Qual foi o momento da minha vida que Deus me adotou? Quando eu me converti, o dia que Deus te adotou foi o dia que você foi batizado. Então, olha que beleza isso. Quando você foi batizado, era Deus te adotando. Você não fazia parte da família de Deus. Entenda isso. Houve um momento da tua vida, eu, por exemplo, fiquei dois anos sem fazer parte da família de Deus. Eu fui batizado no ano de 1988, dia 17 de julho de 1988, eu fui batizado. Eu nasci em 1986, então, eu fiquei dois anos sem fazer parte da família de Deus. No dia que eu fui batizado, Deus me adotou. E eu me tornei, olha isso, eu me tornei filho de Deus. Eu comecei a fazer parte da família de Deus. Oh glória! E por isso que, se todos os batizados, nós fazemos parte da mesma família. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, fui batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque se você foi batizado em outro nome, aí você não faz parte da família de Deus. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, nós fazemos parte da mesma família. Nós somos irmãos. Deus é nosso Pai. Jesus ensina-nos a rezar. Jesus falou, quando vocês forem rezar, chamem Ele de Pai. Pai nosso. Então, se Jesus é nosso Pai, Jesus Cristo é nosso irmão. Jesus Cristo, na Terra, teve uma mãe, a Virgem Maria. E na hora da cruz, olha o que acontece. Na hora da cruz, além de a gente ter o mesmo Pai que Jesus, na hora da cruz, Jesus entrega a Maria como nossa mãe. Filho, eis aí tua mãe. Pronto, aquele dia a gente também ganhou uma mãe. Veja, quanta graça. Eu quero que você entenda. Você faz parte desta família por causa do batismo. A importância de batizar essas crianças logo cedo. Não demore a batizar as crianças para que elas entrem logo nesta família. Elas recebam essa adoção para que se tornem filhas de Deus. Mas antes do batismo, não são filhos de Deus? Não. Antes do batismo, são criaturas amadas de Deus. Mas no batismo, filhos. Então, não tarde em fazer essa pessoa ser filha de Deus logo. Somos parte da família de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.